Quando você vem aqui e olhar pra mim, me desmonta Quanto tempo eu esperei pra você voltar E voltar a ser Quanto tempo faz que eu esperei Vou aceitar As flores entreguei Lá no seu prédio No primeiro andar Vozes falam para ti Que o retorno é como andar pra trás Você tem um jeito que Lá no seu prédio No primeiro andar Quanto tempo faz Noventa e três Quanto tempo faz Noventa e três Noventa e três Noventa e três Noventa e três Pô, eu quero ouvir o disco, estou empolgado aqui com as bateras, os arranjos, as composições, a necessidade é boa. Tá igual, não mudou nada? É, tá igual, é. Certeza? Aham. Ó, ouve de novo. Vamos conferir de volta lá. Tá junto aí, galera. 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 Tá junto aí. Estava ali, sem você Vou deixar a vida me dizer Que eu não sou capaz de ser Quem você quer e não aguento mais O preço que me traz sentido não faz mais Eu vou me esconder Eu vou me esconder Eu vou me esconder Você me pergunta sobre como foi meu dia E eu te respondo somente à meia-noite Mas pelo menos ofereço a sinceridade De quem está caindo eu estou E não me agrada mais A simetria é tão sem graça E muito tosca E quero me jogar nesse azul O infinito desses braços Pois aqui me sinto livre Eu aqui me sinto em casa Eu aqui me sinto inteiro Eu aqui me sinto inteiro Você me questiona sobre todos os valores E eu te retruco que a mim não me interessa E eu te retruco que a mim não me interessa Mas é que o tempo ele é sempre muito escasso Você está amando, estou juntando escasos E eu te retruco que a mim não me interessa E eu te retruco que a mim não me interessa Eu te retruco que a mim não me interessa Eu te retruco que a mim não me interessa E eu te retruco que a mim não me interessa Oi, como vai você, quando é que foi ficar tão linda, tão linda? A CIDADE NO BRASIL Estou encurralado pelo seu calor, atormentado pela sua dor, encantado por não ter que ser quem eu sou, serei quem não sou. E as esquinas dão o compasso em ruas e avenidas, por vezes choram, por vezes trucidam, mas quando gritam nada sobra, nem roda de bamba, e o estresse contamina. Passa um instante, os sinais se abrem, e nessa cidade, outra metade ainda está por vir. Tranquilidade No fim do ano a gente foge daqui E amor, eu sinto muito, pois me decidi Vou pra outro canto e já arrumei as malas No meu caminho não vai ter Pilantra cilada Tragédia anunciada Vou procurar o melhor abrigo Onde eu possa exercitar o meu compromisso Felicidade Felicidade Não se encontra por aqui E na verdade Eu não confio nos sinais Nem nas metades Por isso eu decidi partir Por isso eu decidi partir Nessa cidade Nessa cidade Outra metade ainda está por vir Nessa cidade Passo um instante E na verdade Nessa cidade Outra metade ainda está por vir Passa um instante, os sinais se abrem Nessa cidade, outra metade ainda está por vir Passa um instante, os sinais se abrem Nessa cidade, outra metade ainda está por vir Tranquilidade, no fim do ano a gente foge Depois de tanto tempo A gente ainda se entende Canto contente em seu jeito tranquilo Ela é quem faz Me faz voar Pra longe Pra um lugar mais certo Pra um lugar mais certo Depois de tanto tempo Ainda sorrisse me encontra E me encanta E me encanta Bem que quentei Me desguirar Ela é quem faz Eu diz Como tá Pra longe Eu canto contente Agora Sua volta Preenche Preenche Tão corretamente E eu a tenho Eu a tenho Eu a tenho LeBond O que épois Ah, que bom ver você de novo No ano mais triste de nossas vidas, vidas, vidas Ah, contente em ver você aqui Passaram-se os meses e tantas fitas, fitas, fitas Aviões já não passam pelas redondezas Estações estão virando contra minha janela Por um segundo pensei Se não fosse possível Se isso acontecesse eu não sei o que eu faria Seria Aviões Já não passam pelas redondezas Estações Estão virando contra minha janela E virando contra mim Estão virando contra minha janela Estão virando contra minha janela Estão virando contra minha janela Eu não quero escrever Mais uma canção Às vezes é brutal Nunca mais virei aqui O meu coração Às vezes é brutal Manhãs que eu acordo com seu nome E noites que eu aguardo sua mensagem Manhãs que eu acordo com seu nome na cabeça Na cabeça Te esperei 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 Meu coração Às vezes é brutal Manhãs que eu acordo com seu nome E noites que eu aguardo sua mensagem Manhãs que eu acordo com seu nome na cabeça Manhãs que eu acordo com seu nome na cabeça Não ao lado E noites que eu acordo com seu nome na cabeça E noites que eu acordo com seu nome na cabeça Movimentos simultâneos circulares Movimentos simultâneos circulares Não ao lado com seu nome na cabeça Não ao lado com o outro rir E noites que eu acordo com seu nome na cabeça Tudo tanto muda e fica igual Não sei se temos tempo para começar Não ao lado com seu nome na cabeça Porque eu vou e não se preciso Para o outro lado Para o mundo raro Para o outro lado Para o mundo raro Movimentos simultâneos circulares 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 Movimentos simultânea Amanhã, outro dia Lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção trovejar Raios se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor em ulaz Pra tá na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sonha E gente pra ver ele viajar No seu mar de raio Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele sonha E gente pra ver ele viajar No seu mar de raio 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 Onde deixo tudo pra Sei lá O que é que dá De repente perdi o meu juízo Vem cá O que é que foi Eu te entrego Todo o meu Paraíso Eu te entrego Todo o meu Paraíso É onde eu toco Você precisa colar Onde eu toco Você tem que experimentar Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Torto, azul e nada feito Ando assim meio sem jeito De falar tudo o que penso Torto, azul e nada feito assim Você não vai dominar as janelas do olhar 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 Mas antes no oceano, um motor potente Era um avião ou pássaro Encontrar a superfície azul Era um avião ou pássaro Encontrar a superfície Deixa o sol entrar na janela Manhãs que invadem esperança no meu corpo Atende o telefone de uma vez por todas Manhãs que invadem esperança no meu corpo Acende o céu, acende o céu da minha boca Manhãs que invadem esperança Manhãs que invadem esperança É um avião ou pássaro É um avião ou pássaro Eu não vou dar o tamanho do olho Em contato com a superfície Acende a superfície E uma ferramenta Eu não vou dar o tamanho do olho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vou respirando a fumaça Pra encontrar o que eu sempre desejei E procurando minha bossa Mas meu terno é meu rei Por isso não me amola Eu não sei ao certo onde chegar Mas toda vez que eu decido Eu não vejo a coisa se ajeitar Mas eu já tenho a solução Eu quero sempre Mas eu já tenho essa lição Eu quero muito mais Eu quero muito mais do que eu sou Bem muito mais que eu preciso Quero uma onda pra entrar E se possível com rosas Cheias de musas Cheias de musas, guitarras Mas eu já tenho a solução Eu quero sempre Mas eu já tenho essa lição Eu quero muito mais Eu quero muito mais do que eu sou Preciso de bem mais Eu quero muito mais do que eu sou Eu quero muito mais do que eu sou Eu quero muito mais do que eu sou Mas eu já tenho a solução Eu quero sempre Mas eu já tenho essa lição Eu quero muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais Preciso de bem mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais do que eu sou Eu quero muito mais Eu quero que você guardei Um gosto estranho A boca um tanto sem coragem E todas as canções Que eu deixei pra trás Como os trailers de cinema Eu não sei por que você insiste em jogar comigo Eu não sei por que você insiste em jogar comigo Eu não sei por que você insiste em jogar comigo Eu não sei por que você insiste em jogar comigo Eu não sei por que você insiste em me julgar E as canções que fiz São trailers de cinema Trailers de cinema Trailers de cinema Eu não sei por que você insiste em jogar Comigo Eu não sei por que você insiste em me jogar Jogar Comigo 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 Volte Verso velho É bom caderno Escreve a sorte De olhar Para a cidade A noite Há um temporal Na janela E o trem levar Minhas pernas E o céu olhar Me acerta Eu não garanto E olha que eu tentei por anos Me desvencilhar dos planos Estipular calçadas e baldiações E mesmo que eu insanamente grite contra O centro está marcado em minhas costas Tem sorte De andar pela cidade Hoje E o trem levar Minhas pernas Me acerta Me acerta Me leva contigo bem Me leva contigo bem Minhas pernas Me acerta Me acerta Minha perna Me acerta Como os dias são pequenos, eu prefiro ir devagar Eles querem tudo e tudo eu não posso dar Faz calor e é fim de ano, essa chuva só faz bem Hoje vou ficar de casa, hoje nada a mim Esticar minhas pernas no sofá, você virá me lembrar de como sorrir mais Melhor desligar amor Se der pra fazer depois, vou deixar, vou deixar Misteriosamente Simples Misteriosamente Eu fiz Eu fiz Pensou pra dizer Esperando você Chegar por aqui Eu quero fazer Pensou pra dizer Esperando você Chegar por aqui Melhor desligar amor Melhor desligar amor Se der pra Fazer depois Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Vou deixar Misteriosamente Misteriosamente Música 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 Olha só Eu me entreguei Todo Eu entreguei Tudo que eu Tinha Mesmo assim Só você Quis falar E me Investir com suas palavras Será que todo mundo é Tão melhor assim Será que eu cresci Mais que minhas roupas Mais que minhas coisas Olha só Eu me doei Todo Eu me doei Tão melhor assim Tão melhor assim Será que eu ganhei Mas não estou vencendo Não estou sorrindo Olha só Eu escrevi Eu escrevi Tudo Eu desenhei As minhas cores Mais bonitas Quis ligar Quis me perder Quis te contar Quis te ligar Quis pertencer Quis te contar Quis te ligar Quis me perder Quis te contar Quis te contar Quis te montou Quis teiku Quis te donner Quis te夢 Quis te palace Quis tenehmer Estou atento ao farol Com tanto tempo de chegar Que a moça tem um jeito bom E eu lhe dedico a prosa Não posso mais me atrasar Ela me espera horas Não posso mais me atrasar Ela faz tudo como eu gosto E olha de lá Me desmanchar Ela canta tudo o que eu faço E eu não Não tenho tanto pra cantar Com minha silêncio a condição O repertório é pouco Para agradá-la Estou atento ao farol Contra o tempo e a multidão A moça tem um jeito bom Ela faz tudo como eu gosto Me leva pros sonhos mais estranhos Ela canta tudo o que eu faço Eu não tenho nada pra dizer Ela dá risada e eu gostei Minha alma é de lá Não me desmanchar Você já tem a solidão de volta Não precisa mais se explicar Onde vai a ninguém mais importa Onde vai agora? Ouve-se Que um belo horizonte Daqui de longe Não posso fazer nada Mas certamente Certamente Respirar Só tem um jeito Só tem um jeito Eu já tenho a solidão de volta Não preciso mais me explicar Onde vou a ninguém mais importa Onde vou agora é Onde vou agora é Eu já tenho a solidão de volta Se eu já tenho a solidão de volta Se eu já tenho a solidão, eu já tenho a solidão Não precisa mais se preocupar Eu já tenho a solidão, eu já tenho a solidão, eu já tenho a solidão de volta Eu já tenho a solidão, eu já tenho a solidão, eu já tenho a solidão de volta Eu já tenho a solidão, 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 eu já tenho a Como oração De tudo correu um pouco Da barriga à depressão Então me mostra o seu sufoco Que eu te trago a solução Estamos por aí Se quiser nos encontrar E aceitamos dividir Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem No leve Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem-estar Seu corpo ainda está dolorido Seu corpo dói Ela se levanta e toma um café Dividir-nos bem-estar Dividir-nos bem-estar Efe Dividir-nos bem-estar Seu corpo-jet A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMPLETA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Completamente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E EU MORO DENTRO DOS PRÓPRIOS SEGREDOS Nunca entrar no nosso terreno Eu não sou amigo A CIDADE NO BRASIL Eu era ele Eu era eu mesmo Eu era o centro O nosso segredo Eu desconheço Eu era o centro A CIDADE NO BRASIL Eu era o centro 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 Eu era o centro